A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, eu leio a partir do verso 54, onde o apóstolo Paulo diz assim, Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, oh morte, a sua vitória? Onde está, oh morte, o seu aguilhão? Onde está, oh morte, o seu poder de ferir? Onde está, oh morte, o seu poder de escravizar? Onde está, oh morte, o seu poder de amedrontar? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. No Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Não é inútil, não é vazio, não é vão. O trabalho de vocês no Senhor dá fruto, e muito fruto, para a glória de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, a Tua Palavra está diante de nós. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo assemeie no nosso coração, que ela dê fruto em nós. Que ela nos mobilize na direção da Tua vontade. Que ela afete a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de viver, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Dos sinais do reino que queremos mais, e dos sinais do reino que queremos ver mais. Dos sinais do reino que queremos protagonizar mais. Escolhemos também esperança. Mais esperança como sinal do reino. Mais sinal do reino e mais esperança como sinal do reino. Para esses dez anos de campanha de Natal e de campanha solidária, no Natal da Ibabe, nós escolhemos um sinal de mais. E eu diria até que, infelizmente, nós escolhemos um sinal de mais, porque a realidade pede mais. Seria maravilhoso o dia em que nós chegaríamos aqui dizendo, senhores, temos uma ótima notícia. Não precisamos doar mais. Não precisamos compartilhar mais. Não precisamos repartir mais. Porque todos têm. A mesa de todos está farta. Todos estão saciados de sua fome de amor. Todos estão perdoados. Todos estão abençoados. Nós queremos esse dia, mas esse dia ainda não chegou. Esse dia, para nós, ainda é esperança. Nós temos esperança de que esse dia chegará. E isso já é uma palavra contundente. Quando falamos assim, mais esperança. Esperança do quê? O que é que esperamos? Nós esperamos esse dia. Esse dia do reino de Deus consumado. Aí está a nossa esperança. O que é que esperamos? Esperamos a consumação do reino de Deus. Esperamos o dia quando dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Esperamos o dia quando não haverá mais dor nem sofrimento. Esperamos o dia quando não estaremos mais divididos e competindo e guerreando entre nós. E haverá paz e haverá paz universal. Esperamos o dia em que a terra estará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Esperamos o dia em que Deus que está no céu em luz inacessível. estará conosco reunido e assentado conosco à mesa. E que todos os homens de todos os tempos e todas as bocas e todas as línguas haverão de pronunciar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória desse Deus, o nosso Pai. Nós esperamos esse dia. Esperamos o dia quando a humanidade será uma só. Esperamos o dia quando Deus for um só. E todos os falsos deuses, os pseudos deuses, os pretensos deuses, os ídolos terão caído por terra. E toda a máscara tiver sido destruída e Deus, o nosso Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, for estabelecido como Senhor único do céu, da terra deste século e de toda a eternidade. Nós esperamos esse dia chegar. Esperamos o dia da harmonia de toda a criação conosco. E de nós com a criação e com Deus. Nós esperamos esse dia. Nós esperamos o dia da consumação do reino de Deus. Essa é a nossa esperança. Quando falamos assim, mais esperança não é. Ei, acredite, tenha esperança, você vai passar no vestibular. Quando dizemos mais esperança, não estamos dizendo. Acredite, tenha esperança, você vai ser promovido em 2012. Sua carreira vai deslanchar porque é o ano da restituição. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, tenha esperança porque o reino de Deus há de se consumar um dia. O dia da vitória plena, absoluta, definitiva, em que a morte estiver destruída de vez e a ressurreição for uma realidade para todos nós, vai chegar. E é isso que nós estamos esperando. Esse é o objeto da nossa esperança. Esse é o objeto da nossa esperança. A consumação do reino de Deus que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Essa é a nossa esperança. Mas seria o caso de nós perguntarmos também o seguinte. Em que se baseia a nossa esperança? Qual é o fundamento da nossa esperança? Será que não estamos esperando também em vão? Em que se baseia a nossa esperança? Aliás, é só uma boa pergunta para quem espera. Quando eu digo assim, espero que você faça uma boa viagem. O que isso quer dizer? Espero que os resultados clínicos dos seus exames sejam todos favoráveis a você. O que é que isso quer dizer? Será mesmo isso esperança ou desejo? Porque esperança tem que ter um fundamento. Tem que ter garantia. A gente diz assim, você está esperando, mas o que é que garante que você não está perdendo tempo? Você está esperando, mas quem é que é o fiador da sua esperança? Quem é que banca isso que você espera? Aonde se alicerça a sua esperança? Eu arriscaria dizer que nós, como cristãos, temos três fundamentos para a nossa esperança. A nossa esperança cristã se alicerça nas promessas de Deus. Na memória da fidelidade de Deus. E na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmada como um fato na história. Esperança sem promessa não é esperança, é desejo. Esperança sem memória é superstição. Superstição. Esperança sem ressurreição é ilusão. É vazio. É nada. É inútil. É o que diz o apóstolo Paulo em Coríntios 15. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vazia a nossa fé. É inútil esperar alguma coisa do futuro e esperar esse reino de Deus no futuro, se Cristo não ressuscitou. Por isso é que a nossa esperança está baseada nas promessas de Deus, nas promessas de um reino messiânico. E basta você ler a Bíblia sagrada, você vai encontrar as promessas de Deus de um reino messiânico. Deus diz a Davi, quando você morrer, um dos seus descendentes será levantado como rei. E o reino do seu filho será um reino para todo sempre. A nação de Israel, o povo de Israel se agarrou a essa promessa de que um filho de Davi teria um reino definitivo. E aí, então, os profetas alimentaram essa promessa de Deus a Davi. Alimentaram dizendo, quando Isaías, por exemplo, capítulo 7, versículo 14, diz assim, olha, a virgem vai dar a luz. Não se esqueça. Povo de Israel, não se esqueça da promessa de Deus. A virgem vai dar a luz e o menino vai nascer. E o menino terá como nome Emmanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Deus cumpriu a sua promessa. Deus nos visitou e estabeleceu o seu reino. O profeta Isaías diz também, olha, um menino nasceu. Talvez essa seja a linguagem mais própria da fé. Falar do futuro em tempo presente. Aquilo que é promessa, é fato, é esperança com fundamento. Por isso se diz, um menino nasceu. E um filho nos foi dado. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. É promessa de um reino messiânico. De um reino de paz e de justiça. E que Israel aguarda e anseia. Até que Jesus de Nazaré pisa na Palestina há dois mil anos e diz, o reino de Deus chegou. Eu sou a criança esperada. Eu sou o menino prometido. O reino de Deus está aqui. E a partir de agora vocês verão o céu aberto sobre mim. Os anjos descendo e subindo, subindo e descendo. E muitos sinais da presença e da realidade do reino de Deus estarão aqui presentes entre vocês. Os olhos de vocês vão ver. E os nossos olhos viram. E nós temos o testemunho do reino de Deus presente na pessoa de Jesus. Por isso nós temos memória. A nossa esperança se baseia também na memória de Jesus de Nazaré. Memória. Memória. Quando não temos memória, nós temos uma superstição. Nós temos uma relação de causa e efeito que não tem lógica, que não tem racionalidade. Não tem inteligência. É apenas uma crença que não se encaixa com a realidade da vida e do mundo. O evangelho de Jesus não é superstição. Por quê? Porque no evangelho de Jesus existe memória. Existe história. Deus esteve aqui. Quando nós dizemos assim, olha, nós esperamos um reino lá na frente. Quando ele se consumar lá no futuro, nós não olhamos apenas para o futuro. Nós olhamos também para o passado. Porque esse reino já chegou. E esse reino já deu os seus sinais na história. E muitos sinais. Outro dia mesmo eu estava lendo um texto em que um camarada disse assim. Ah, eu não creio em Deus porque não tem fundamento a fé em Deus. É a mesma coisa que acreditar em Saci Perere e Mula sem cabeça. Agora faça-me um favor. Mula sem cabeça e Saci Perere. Saci Perere não tem pelo menos seis mil anos de história. Saci Perere não inspirou três religiões universais. Saci Perere não construiu civilizações. Saci Perere não tem árvore genealógica. Saci Perere não se localiza no tempo e no espaço. Saci Perere não tem uma história construída. Jesus de Nazaré tem. Jesus de Nazaré morreu sob Pôncio Pilatos. Eram dias de Herodes, de Tibério, César. Jesus de Nazaré tem localização histórica. O reino de ocasião era Roma. Antes os gregos passaram por lá. E antes dos gregos os medopersas. E antes dos medopersas os assírios. E antes dos assírios os babilônicos. E antes dos babilônicos tantos outros. Até chegar no Egito tem Moisés. Antes de Moisés tem Abraão. Tem Isaac. Tem Jacó. Tem José. Tem história. Tem fundamento. Tem fundamento. Não é uma invenção. E quando nós dizemos esperamos um reino que vai se consumar no futuro. Nós temos memória. E nós temos mais do que memória. Nós temos um fato testemunhado que chegou até nós. Eu gostaria de estar vivo para ver se é que Jesus não vai voltar. Se daqui a dois mil anos alguém vai estar falando em Saci Perere e Mula Sem Cabeça. E se daqui a dois mil anos alguém estará reunido. Dizendo em nome de Saci Perere. Vamos abençoar os pobres. Vamos trocar abraços. Vamos perdoar os nossos amados. Vamos desenvolver a justiça e a solidariedade. Pois Saci Perere nos ensinou assim. Faça-me o favor. Faça-me o favor. A nossa esperança se baseia em memória. Nós temos história. Nós temos história dos sinais do reino. A civilização ocidental testemunha dia e noite. Dos sinais do reino de Deus. Dos movimentos de justiça e de paz. De fraternidade e de amor. Inspirados por Jesus. A nossa esperança tem memória. E nós cremos que Jesus está vivo. E está no meio de nós. E habita em nós. E se isso não for verdadeiro. Diz a palavra em que cremos e que anunciamos e proclamamos e vivemos. Que nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Se não há ressurreição. Jesus Cristo não ressuscitou. E ele é um igualzinho a todos os outros. Mas o que é extraordinário. É que em toda a história da humanidade. Não há um. Um guia espiritual. Exceto Jesus Cristo. Que disse. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu. Eu sou a verdade. Todos os guias espirituais disseram. Eu vou mostrar a vocês o caminho. Eu vou dizer a vocês a verdade. Eu vou guiar vocês a verdade. Jesus disse. Eu sou a verdade. Eu. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E eu vou levar vocês para a mesma comunhão. Quando eu me levantar dos mortos ao terceiro dia. Eu levo todo mundo comigo para o colo do meu Pai. E haverá um dia em que todos estaremos juntos. Celebrando na mesa com o meu Pai a cabeceira. E é isso que nós esperamos. O novo céu e a nova terra. Em que se fundamenta a nossa esperança. Nas promessas de Deus. Na memória da fidelidade de Deus. Na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí alguém diria. E daí que você tem esperança? Da mesma forma que Tiago falou. Você tem fé? E daí? Cadê as tuas obras de fé? E quando alguém dissesse para nós assim. E daí que vocês tem esperança? O que que. O que que resulta. Como consequência da sua esperança? Aí a gente diz assim. Porque eu tenho esperança. Eu sou um inconformado. Eu sou um inconformado. Eu sou um rebelde. Eu sou um sujeito que olha para o mundo do jeito que está. E não se conforma que ele continue sendo do jeito que é. Eu sou alguém que olha para uma realidade. E consegue dizer o seguinte. Aqui não tem reino de Deus. E eu não me conforme. Não admito que não exista reino de Deus aqui. Eu quero ver no sinal do reino de Deus aqui. Nós somos assim. Nós andamos pelo mundo, pela rua. Entramos em casa. A gente é assim no casamento. A gente fala assim. Esse casamento está mal. Eu quero uma coisa melhor do que isso. Nós somos inconformados. Nós queremos mais. Nós queremos dizer o seguinte. Olha. Essa família não reflete a glória de Deus. O amor de Deus. A bondade de Deus. Não é isso que Deus pensou. Não foi isso que Deus pensou. Quando ele pensou em casal, família, pai com filho. Não foi isso aqui. Pelo amor de Deus. Me dá aqui um abraço. Me perdoa. Deixa eu pedir perdão para você. Venha sentar de novo aqui comigo. Porque isso aqui não foi o que Deus pretendeu. Então. O reino de Deus tem que chegar aqui em casa também. Tem que chegar lá na rua. Mas tem que chegar aqui comigo. Aí a gente se olha no espelho e diz assim. Eu não me conformo de ser isso que eu sou. Senhor Jesus tem misericórdia de mim. Faz que nem aquele menininho que está no quarto dele. Ele é pequenininho assim. Bem pequenininho. Ele está ajoelhadinho na caminha dele antes de dormir. E ele faz a seguinte oração. Papai do céu. Dá um jeito em mim. Porque o papai e a mamãe não conseguiram. Nós temos que fazer essa oração todo dia. Papai do céu. Dá um jeito em mim. Porque a psicanálise não conseguiu. Porque a filosofia não conseguiu. Porque a igreja não conseguiu. O bispo não conseguiu. A corrente da fé não conseguiu. A vigília de oração não conseguiu. É só o teu Espírito Santo. Dá um jeito em mim. Espírito Santo de Deus. Nós somos inconformados. Nós temos ambições. De ver o reino de Deus se espalhando. Nós somos inconformados. Nós somos tão inconformados que a gente chega a ser chato. E na verdade profeta é chato. Viu pessoal. Se tiver um profeta aqui e não for chato. Não é profeta. Profeta é chato. É a história de Micaías. Mical ou Mica. Que profetiza no tempo de Acabe. Acabe o rei de Israel quer ir para a guerra. Ele consulta todos os profetas. Todos os profetas falam para ele. Vai rei. Que Deus vai te abençoar. 2012 o senhor vai arrebentar. Rei. Vai que Deus está contigo. O rei fica meio desconfiado. Nós precisamos de mais gente desconfiada no nosso tempo. O rei fica meio desconfiado. Fala. Tem mais algum profeta? Aí o assessor dele diz assim. Tem o Mical. Traz o Mical. Não é o Mical. Ele sempre fala mal de mim. Ele sempre me incomoda. Aí entra o Mical. E aí? Devo ir para a guerra? Aí o Mical diz assim. Vai rei. O senhor está bonito na foto. Pode ir. Aí o rei fala assim. Você está falando mentira. Fala a verdade para mim. O que foi que Deus mandou você falar para mim? Mandou falar que você vai morrer. Na guerra. O rei fica louco da vida e diz assim. Prende esse cara. Amarra lá embaixo. Eu não quero mais ver esse profeta. E eu vou para a guerra na palavra dos outros profetas que me juraram a vitória. Aí na hora que o Mical está saindo assim amarrado. Ele olha para trás e fala assim. Rei. Só mais uma coisinha. Dá para o senhor deixar uma ordem. Para me soltarem. Porque o senhor não vai voltar da guerra. Eu sou morrendo. Eu fico preso o resto da vida. Deixa pelo menos. Profeta que é profeta. Fala. O que tem que ser falado. Que nem Elias. Elias chega diante de Acabe. Esse Acabe é emprestável. Esse Acabe. Aí Acabe fala assim para Elias. O profeta. É você o perturbador de Israel? Aí o Elias fala. Eu perturbando Israel? Eu não, rei. Quem está perturbando Israel é você e a sua casa. Com a corrupção e com o governo nojento que você está fazendo em Israel. Com o seu adultério e com a sua imoralidade dentro de sua casa. Profeta. Se nós temos esperança. Nós temos que olhar para o que é. E profetizar. Deus quer sinalizar o reino dele aqui, agora. Na sua vida, na minha, na sua casa, na minha. Nós temos que ser inconformados o tempo inteiro. E se nós vamos ser inconformados, um fruto da nossa esperança é o compromisso com a mudança. Nós temos que nos comprometer com a mudança. Alguém já disse que é uma estupidez a gente fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, esperando o resultado diferente. Você fala, meu casamento vai mal. O que você está fazendo, meu filho? Estou orando, pastor. Não, tem que orar, rapaz. Tem que mudar o horário de chegar em casa. Tem que mudar a maneira de falar com a tua mulher. Tem que falar mais ou falar menos, não sei, mas tem que mudar alguma coisa. Tomou bomba no vestibular, você vai fazer o quê? Muda a postila, muda o cursinho, muda o professor, muda a metodologia, muda o horário, muda as amizades. Muda o tempo de descanso, muda a alimentação, muda alguma coisa. Porque se você fizer a mesma coisa, a mesma coisa, vai dar tudo igual. Então quem está comprometido em ver algo diferente, tem que se comprometer com mudança. Tem que estar aberto a se avaliar. Tem que estar aberto a se enxergar. Tem que estar aberto a receber o dedo do profeta na cara. Tem que estar aberto a refletir, a repensar. Tem que estar aberto a se humilhar. Tem que estar aberto a suplicar o céu. E tem que estar aberto a mudar. Mudar. A esperança exige compromisso com a mudança. E mais do que isso. A esperança não exige apenas inconformidade. E nem compromisso com a mudança apenas. A esperança exige engajamento. Trabalho. Trabalho. Nós queremos ver o reino de Deus consumado. Temos memória de sinais do reino de Deus. Então nós vamos levantar a mão para o céu e falar assim. Senhor, aqui estão as minhas mãos. Para que o Senhor use as minhas mãos para multiplicar mais sinais do teu reino. Ontem foi muito lindo a festa das crianças. O print chegou aqui na frente com a simplicidade que eu gostaria de ter. E falou assim. Você criança, olha para sua mão. Aí a criança ali olhou para a mão. Agora faça uma oração. Senhor Deus, Senhor Deus. Essas mãos, essas mãos. O que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Elas só farão coisas boas. Só farão coisas boas. E as crianças foram orando. Essas mãos serão usadas para abençoar. Essas mãos serão usadas para o bem. Essas mãos serão usadas para fazer a tua vontade. Essas mãos, essas mãos, essas mãos. E todas as crianças. Mais de 1.500 crianças aqui orando, repetindo. Consagrando as suas mãos a Deus. Falei. Isso é o que a gente tem que fazer. Com o coração de criança. Dizer, Senhor, aqui estão as minhas mãos. É para que elas sejam usadas no teu reino. E multiplicar mais sinais para o teu reino. Porque mais sinais do reino alimentam a esperança. Alimentam a esperança. Sabe que talvez seja essa a única razão daquele camarada paralítico no tanque de Betesda. Sabe essa história da Bíblia de João capítulo 5? No tanque de Betesda tinha um camarada. Ele era um paralítico. Ele ficou lá 38 anos até Jesus chegar lá e falar com ele. 38 anos. Porque havia uma história que corria em Israel. Que quando o anjo do Senhor mexia nas águas. O primeiro que caísse na água era curado. O camarada ficou 38 anos na beira do tanque de Betesda. E quando ele ia se atirar na água. Já tinha caído um e ele voltava. Aí ele pulava de novo. Aí caia. Ele ia tentando chegar. Nem pulava. Porque alguém já pulou. Ele voltava. 38 anos. E por que que ele fez isso? Só tem uma explicação. É porque durante 38 anos ele viu gente cair doente e levantar curada. Aí ele ficou lá. E ele disse assim. Porque se ele caiu e levantou um dia eu caio. Por isso pra nós não importa. Quantos homens e mulheres e jovens e adolescentes. Que estão na Cracolândia. Que estão na Cracolândia. Serão reerguidos em vida. Para a Cristolândia que está no meio da Cracolândia. O que importa pra nós não é quantos serão. O que importa é que serão. E quando forem. Iluminarão ao seu redor. Dizendo para quem está no chão. Viu? Deus fez comigo. Pode fazer contigo. Me dá aqui a sua mão. É isso que a gente tem que acreditar. Essas crianças que estavam aqui ontem. Quantas terão um outro futuro? Eu não sei. Mas muitas terão. Muitas terão. E cada vez que uma criança reconstrói a sua vida. Supera uma história de rejeição. De abandono. De aborto mal sucedido. De abuso. De violência doméstica. De fome. De miséria. De orfandade. Cada vez que uma criança dessa. Supera uma história dessa. Porque a mão de Deus foi ao seu encontro. Através da sua mão e da minha. Ilumina-se. Um horizonte extraordinário. Para tantas outras crianças. Que podem olhar e dizer. Deus fez com ele. Pode fazer comigo. Então quando nós dizemos mais esperança. Nós temos fundamento para a nossa esperança. Nós dizemos o seguinte. Deus prometeu que pode mudar a sua vida e o seu mundo. Ele já fez isso. E fez muitas vezes. Na vida de muita gente. E no mundo de muita gente. E nós temos memória. E nós temos história. E ele vai fazer isso um dia. Com o mundo todo. E com todo mundo. E essa é a nossa esperança da ressurreição. Aí as pessoas dizem. E daí? E daí? Que nós vamos levantar a nossa voz. E vamos dizer assim. Nós não nos conformamos com o mundo do jeito que está. Nós vamos nos comprometer com a mudança. E nós vamos arregaçar as mangas. E consagrar as mãos a Deus. Para trabalhar. Para abençoar pessoas. E para a glória do nome dele. Porque eu não sei quando será. Mas que o dia da vitória vai chegar. Ah, ele vai chegar. O dia da vitória vai chegar. Em que virá o meu salvador e o seu salvador. O dia da vitória vai chegar. E que quando chegar o dia da vitória. O Senhor nosso Deus nos encontre. Trabalhando. Com essa promessa aqui. Sejam firmes. Abundantes. Generosos. Pródigos. E se entreguem por inteiro. Para o reino de Deus. Porque no Senhor. O seu trabalho. O meu trabalho. O nosso trabalho. Não é vão. Não é vão. Hoje de manhã. Eu estava dizendo. Aí já é minha fantasia. É uma fantasia. Que não tem fundamento. Assim. É ilusão. Eu fiquei imaginando. Assim. Uma coisa. Fiquei imaginando. A diabada falando. Que Deus não existe. Que. Que o mundo é caótico. E que a injustiça. Prospera. E que o sofrimento. Vai comer sua alma. E que Deus abandonou você. A diabada falando. Imaginando. Aí eu fico imaginando. Assim. Deus falando. Ô satanás. Olha ali. Tudo que você está falando. Aí é mentira. Olha ali. Está vendo aquele homem. Sinal do meu reino. Está vendo aquela família. Sinal do meu reino. Está vendo aquela casa. Sinal do meu reino. Está vendo aquela criançada. Sinal do meu reino. Está vendo aquela comunidade. Com as mãos. Levantadas para o céu. E glorificando o meu nome. Sinal do meu reino. Cala sua boca satanás. Eu fico pensando essas coisas. Mas Deus. Acho que Deus. Não se presta esse papel. Ele não. Mas bem que a gente deve fazer. Cala a boca diabo. Porque o reino de Deus. Está presente entre nós. E nós estamos afirmando. Afirmando que nós cristãos. Seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas casas. Nossas famílias. Nossas comunidades. São sinais da presença de Deus. Entre os homens. Por isso nós podemos dizer. Deus. Mais igualdade. Deus. Mais justiça. Deus. Mais pão. Deus. Deus. Mais esperança. Deus. Mais vida. Aqui estão as nossas mãos. Que o Senhor. Quando. Nos chamar. Para a grande festa da vitória. Nos encontre a todos. Trabalhando. Que o Senhor assim. Nos visite. E nos visite em breve. Vamos ficar em pé. Vamos cantar. E profetizar. O dia da vitória. Que vai chegar. Amém. 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 Amém.